Vamos dar uma olhada como que o Tito beitou, ele beitou cara, ele foi meio que como se tivesse andado e aí ele deslizou, chegou por trás, mas foi muito Donald já no começo, quem bate primeiro, quem bate primeiro, pode ser isso, tá aí ó, e o Tito é tirada onda, e no CBLOL Diff você acompanha tudo de todos os anos, é aí o momento em que ele vai conseguir a vantagem nesse um contra um, os dois saem com flash, e aí ele vai dar aquela brincadeira, e essa é a sexta eliminação do Titã Solo, é o atirador do CBLOL que mais tem esse status, como eu disse, seis vezes ele garantiu essa eliminação.